Por isso é o comandante. Seu Ranger e eu trocamos de corpo. Wootox. SPD, emergência! Ranger, sombra. Sombra. Ninguém se mete com os meus Rangers. É mesmo? Abre sombra. Força total. Você já era. Primeiro vou derrotar você. E depois usarei a sua base robô para destruir esse planeta. Isso nunca vai acontecer. Pense antes de ir mais longe, comandante. Me destruindo, o seu cadete ficará preso no meu corpo para sempre. Você é um monstro. O que eu faço? Sou um criminoso procurado e podem acabar comigo. Enquanto isso, o Tox está circulando por aí no meu corpo e o pior, está livre. Mas por quê? O que ele quer fazer? Então esse é o quartel-general SPD que se transforma no grande robô. Interessante? É isso. Ele planeja tomar o Megazord Base Delta. Eu tenho que detê-lo. É, eu sabia que acharia os controles da Base Delta. Ele deve estar lá dentro. Só pode estar. Teriam informado se ele tivesse saído da base, mas ninguém avisou. Então ele não saiu. Não saiu, né? Prontos. Prontos. SPD, emergência. Desparar. Eu tenho que entrar. Como ele vai fazer isso? Mas o que é isso? Como ele conseguiu? Vamos lá. A porta, a base está se transformando. Transformação solicitada. O que está acontecendo? Está se transformando no Megazord. O Dox deve ter assumido os controles. Isso é péssimo. Não podemos ter erro. Fala, Zéio. Que esquisito. Awh! Awh! Ó! Awh!